Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em tiroteio ontem à noite na rodovia Marechal Rondon, em Castilho. Foi a maior apreensão realizada na região de Aracatuba em 2018. Mais de mil tabletes de maconha foram encontrados. Policiais do Tor receberam pedido de apoio da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul depois que o motorista desse carro de luxo furou o bloqueio em Três Lagoas e fugiu no sentido do estado de São Paulo. Uma perseguição começou e o suspeito abandonou o veículo em seguida. Na fuga, o homem atirou contra os policiais que revidaram. Apesar disso, ninguém se feriu e o traficante conseguiu fugir por um matagal. Dentro do carro que foi roubado no ano passado em Belo Horizonte, Minas Gerais, foram encontrados 760 quilos de maconha espalhados pelos bancos e porta-malas.